Eu queria saber como você começou. Como é que você se identificou com a atriz ainda comediante, né, Márcia? Olha, assim, eu me identifiquei quando eu nasci, pra ser bem sincera. Eu nunca tive outra opção na minha vida, assim. Eu acho curioso que às vezes Deus dá opções pras pessoas, né? Então, às vezes, assim, eu queria ser médico, acabei estudando economia, aí depois abri um teatro, hoje eu sou pastor. A pessoa viajou, a pessoa viveu. Eu não, eu nunca quis outra coisa. Eu tinha quatro anos de idade, eu já tinha meu nome artístico. Nossa. E aí as pessoas perguntaram, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia, atriz, a minha mãe gelava. Porque eu venho de uma família normal. Meu pai era viador, né, da Força Aérea. Minha mãe é uma dona de casa, eu sou filha temporã. Então, os outros três irmãos mais velhos eram super normais. E aí, de repente, veio um demônio do bem, né? No caso da família. E eu dizia, eu vou ser atriz. E aí minha mãe dizia, imagina, quando crescer ela muda. Eu falei, não mudo não. Eu já tenho até o meu nome artístico, Linda Streis. Porque eu achava que o melhor nome pra uma mulher era ser linda. Qual o seu nome, Linda? Você já sugestionava, entendeu? Você já dava uma sugestão. E aí, só que eu não virei Linda Streis, porque eu sou leonina, com ascendente em aquário. Mas eu acho que meu aquário sempre foi muito forte. Porque eu nunca fui uma leonina no sentido de uma vaidade. Eu não sou uma mulher extremamente vaidosa. Eu não sou real. Não precisa nem dizer, você tá vendo. Não, eu sou mesmo. Eu sou uma mulher até com gostos, assim. Eu sou uma mulher muito young, né? Então, eu sou uma mulher que eu gosto de carro. Eu gosto de relógio. Eu gosto de obra. Eu gosto de coisas assim que geralmente... Poderosas. É, que as mulheres, assim, não ligam, por exemplo, a capa que eu quero fazer é da Forbes, um dia na minha vida. Claro. Entendeu? Lógico, entendeu? Não me vem com outra coisa, com menos que isso. Donata, a Forbes aqui, ó. Uhul! Então, sabe? Então, tô brincando. Mas eu sou uma pessoa, assim, uma mulher muito young. Eu sou muito proativa. Então, enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu corri muito atrás do que eu quis na minha vida. Tanto é que eu sou uma pessoa que eu não me sinto devedora. Sabe, Vivi? É, assim, eu não minto idade. Eu tenho 56 anos. Eu tenho 30 e 26. E a mulher... Mas é assim que eu vou falar. Porque a mulher dos 50, hoje, é os novos 30. Antigamente, você não era trintona. Hoje, a mulher dos 50, ela tá totalmente maravilhosa. Entendeu? Então, eu tô com 30 e 26. Eu tive a profissão que eu escolhi. Eu saí da Bahia, da casa dos meus pais, pra ser atriz. E acho que Deus me deu uma coisa, assim, muito peculiar minha. Que eu acho que é um bom humor real, sabe? Eu sempre tive, assim... Eu sou feliz na minha alma, sabe? Eu sou feliz no meu espírito. Então, eu acho que é isso que as pessoas lêem em mim, entendeu? Eu não sou uma mulher... Embora hoje eu diga que eu sou uma mulher colocada, né? Porque a gente é cabelo colocado, cílio colocado. Tudo colocado. Tudo colocado. Mas eu sou uma pessoa, assim, de muito em paz com a minha vida. Sabe? Eu escolhi a profissão que eu quis. Eu casei quando eu quis. Eu separei quando eu quis. Eu tive minhas filhas exatamente como eu quis. Eu tive a minha filha, que é a Luísa, que eu queria uma filha. Aí, minha segunda filha, que veio a Antônia. Eu queria também que fosse... Se eu tivesse um filho, eu queria outro filho. Se eu tivesse uma filha, eu queria outra filha. Então, tudo meu, assim, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Que coisa isso. Você sempre quis dois do mesmo sexo. Aham. Nossa, todo mundo sonha em ter um de cada sexo, né? É, eu não. Eu queria, se fosse mulher, mulher, se fosse homem, homem, entendeu? Entendi. Então, eu mudo quando eu quero. Vendo as coisas quando eu quero. Eu construo quando eu quero. Que eu amo uma obra. Quem me conhece sabe disso. Então, eu acho que... Eu sou uma pessoa bem próxima das coisas, assim, que eu... Que almejo no meu espírito, sabe? Porque eu me deixo ser conduzida por Deus. Assim, eu sou submissa. A gente vai falar. A vontade dele real. Na minha vida prevalece... O homem faz planos, mas a palavra final é do Senhor. Então, isso pra mim é a minha máxima. É a minha Gallida. Então, euмы teential fiz. Eu soudEviel. Eu soudEviel. Eu soudEviel. Tchau, tchau.